A Fundação Casa de Rui Barbosa vai receber entre os dias 11 de janeiro e 15 de fevereiro de 2016 propostas para apresentação de trabalhos no 7º Seminário Internacional de Políticas Culturais marcado para maio no Rio de Janeiro. O evento vai reunir especialistas, estudiosos e interessados nas questões relativas a políticas culturais. Quem quiser participar deve enviar seu trabalho exclusivamente por e-mail. para o endereço politica.cultural.rb.gov.br